A Comunidade Intermunicipal do AVE promoveu o segundo evento de disseminação sobre o projeto do CRISTA subordinado ao tema a valorização turística do património industrial do território do AVE. Trata-se de um documento que pretende preservar e valorizar o património industrial da região no âmbito do projeto Interreg Europa-CRISTA. Não sendo um plano encerrado, o seu responsável, Carlos Martins, sublinhou que a sua execução pode começar no imediato. O CRISTA era, acima de tudo, uma troca de boas práticas internacionais que foi desenvolvida pela Comunidade Intermunicipal. Nós, enquanto equipa técnica, viemos trabalhar no plano de ação. O plano agora, daqui a duas semanas, vai ser validado pelos parceiros. E a partir daí, pretende-se, como foi aqui dito hoje também, que as instituições percebam que têm aqui um guia de ação. Mais do que uma estratégia, têm questões muito concretas que podem começar a fazer amanhã. Temos, inclusive, já uma designação para o projeto, que é a AVE Rio Trabalhador, que representa muito aquilo que nós acreditamos ser a base deste projeto, que é ligar às pessoas, aos trabalhadores e ao trabalho como recurso fundamental do nosso desenvolvimento. E acreditamos que, se houver vontade técnica e política, já este ano podemos começar a ver resultados deste projeto. Presente na sessão, a vice-presidente da CCDRN, Esther Silva, manifestou-se sensibilizada para um projeto que se propõe preservar um património que representa a memória de um território. Este projeto, de resto, nós já o conhecemos, temos vindo a acompanhar. O projeto em si mesmo, o que é que procura fazer? Procura que nós percebamos e que façamos um diagnóstico sobre esta realidade e, a partir daí, pensemos em boas medidas ou melhores medidas de política pública para olhar para este tipo de problemas em concreto. Por outro, também tenho a vantagem de pensar nisto, numa lógica de alguma sustentabilidade, que é, nós temos interesse em recuperar e preservar o património, que seja ele material ou imaterial, mas também temos interesse que exista alguma sustentabilidade e que, com isso, muitos territórios muito vulneráveis e que ficaram muito afetados com situações de desemprego e a tal desindustrialização, possam ter um novo ânimo. Paulo Costa Pinto, da CIM do AVE, falou das perspectivas de futuro e geográficas de ação no âmbito das políticas regionais para a valorização turística dos recursos endógenos. Aquele responsável manifestou-se confiante quanto a um projeto que é complexo, mas que se pretende desenvolver em etapas. A nós compete-nos criar uma base de conhecimento que permita que depois se possam tomar decisões políticas. É um desafio? É um desafio, mas é um desafio que tem que ser encarado com muita seriedade, que impeça muito assentos no chão, porque, caso contrário, aquilo que vamos ter é projetos enormes, com os quais depois, e não são incomuns, nem em Portugal, nem na Europa, para os quais depois não existem destinos. E, portanto, é muito importante que, quando se pense numa solução ou noutra, exista um projeto muito bem pensado e muito detalhado para aquilo que se vai fazer, não só em termos de conservação e preservação, mas também depois do funcionamento e gestão. A gestão é tudo neste processo. Projetos que, se não se porem desenvolvermos ao longo de etapas, transformam-se rapidamente em problemas, em vez de serem mais valias. Esta apresentação realizou-se na Sociedade Martins Charmento, numa sessão dedicada ao turismo industrial, no território do Ave.